Música Prepare-se para o Vedanta Camp 2015 Todo estudo, em algum momento, necessita de aprofundamento O dia de um Yogi começa com o som da concha Para nós, tudo é um mito Vedanta precisa de consistência 15 dias 3 aulas por dia só de Vedanta O equivalente a 1 ano de estudo Mantras e sânscrito são o pano de fundo E os amigos, a química necessária para o crescimento Muito obrigado a vocês pela dedicação Por fazerem isso da vida de vocês É o tipo de coisa que realmente as pessoas precisam Tem coisas que a gente recebe, que os presentes são tão grandes que é difícil a gente agradecer O verdadeiro conhecimento não está nos livros Está apenas no coração Vedanta Camp 2015 Inscreva-se e garanta sua vaga agora Obrigado 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 Obrigado